Fala galera, aqui quem fala é o Kikrash traz um vídeo pra vocês e bom, hoje a gente, no começo do vídeo, a gente já vai vir aqui na loja, sem relações, loja estrelas, 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 e vamos ver nos meus pontos de estrelas, se tem 700 estrelas. 730, e essa caixa aqui é 500, então eu tenho pontos suficientes pra comprar ela, vamos ver que vai vir 3, 2, 1, não piscou, então não vai vir nada, tá, vamos fazer aqui notícia, vamos esperar carregar, a nova brawler, né, opa, eu sou amigo de todo mundo que me pede, pode mudar com o vídeo aí pra mim, que eu vou aceitar na hora, porque aí a gente pode jogar junto a qualquer momento, bom, vamos lá pra partida, vamos ver o mapa primeiramente, vamos ver se o mapa é bom pra, é, se o mapa é bom, né, curar spike, bom, sem corte nem nada vai ser esse vídeo, eu sei que não tá aparecendo assim, o de gravar, porque, tá aqui em cima, aí, então, quero que eu, saber ficar, vocês entendem agora, ó, ó, eu tenho um ali já, um danado, tem uma danada, galera, eu queria muito gravar vídeo de, Eu queria gravar muito vídeo de Free Fire aqui no canal, tipo, mas não tá dando, cara, opa, vou tomar, vou tomar, será que eu vou tomar? ó, matei, Ah, tomei O que é isso? Ah, meu Deus do céu Vamos com outro personagem, que eu vi muita gente jogar, não? Foi com... Não, mentira, eu só vou com o spike mesmo, porque eu quero muito... Travou, aí Tá, eu quero muito... Travou, aí É, eu quero muito colocar ele pra classe 20, Eu, na verdade, quero colocar todas as minhas braulas pra classe 20, então, tipo, é um negócio muito... Difícil, Mas eu vou tentar Bora, aí Cara, foi com a caixa Se você joga aí, é... Alguns dos jogos que eu jogo, eu já gravei pro canal, não deixa seu like, se inscreve no canal, porque, tipo, vai ter muito, eu vou ter que trazer muito vídeo novo pra vocês, então, sua inscrição, seu like e ativando o sininho é muito importante pra você receber todas as notificações, porque... O YouTube, ele não tá mandando mais os vídeos pra vocês, se inscreveu e ativou o sininho, mas se você não der like no vídeo, ele não tá mais mandando pra vocês Mano, YouTube... Mano, YouTube just... Não tá bom, mano Deve ter uma atual... Uma atualizada aí, né Pra... Conseguir... Voltar isso, né, mano Esse... É minha... Como pode dizer? Pera aí, mãe O celular tá bugado Essa é minha opinião Então se... Então se sua opinião é essa também... Deixa seu like aí... Ó... Pode ficar lembrado aqui, né Ó... Toma... 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 Matei, pelo menos Boa... Ah, esse cara vai morrer, mano Ip! Oxi! Ó... Sempre cofreu Ah, não, mano Que que é isso, meu celular buga? Ah, cara, eu preciso comprar um celular novo pra mim Não, mano Não, mano Não, mano Eu preciso buscar um celular novo pra mim Que tudo vai... Tô só... É... 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 Não, mano, mano É... Ah... É... 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 Ai, meu Deus, eu fico... Ah, eu devia curar, hein? Porque eu tô dentro. Ai, eu vou morrer. Eu vou morrer! Ah, nem deu tempo de usar hoje. Tadinha. Bom, galera, ganhamos em segundo essa partida aqui. Vamos ver algumas missões aqui. Que dá pra gente fazer, né? Vamos ver uma boa aqui. Devote lá, vim inimigos com a Anitta. Bora. Galera, eu tô dentro. E eu quero muito gravar vídeo de trollagem pra vocês. Porque, tipo, eu tenho até uma conta. Que... Eu não tenho um canal ainda, mas vou criar um canal nela. Que vai ser só vídeo de trollagem pra vocês. Tipo... Trollagem é muito bom. Esqueça aí no Google. Que é trollagem. Você vai ver o negócio. Eu não concordo. Às vezes, alguma. Eu até concordo, assim, com o Google. Mas, tipo... Algumas vezes eu não concordo, não. Pesquisa aí. O que significa... Não. O que é trollagem? Opa. Pesquisa aí. Boa. Vou morrer. Ele vai botar em mim? Botar em mim? Tá, ele tá comigo. Eita! Anitta ganhou três agora. Três power-ups. Antes ela era... Só... Ela era... Só dois, né? Não tô enganado. Ah, não. Fui burro agora, hein? Eu sei o que eu... Tá. Vou usar ele. Ele chamou a atenção deles pra lá. Aí eu pude me esconder na moita aqui. Vai recuperar toda a minha vida. E eu... Pelo amor... Uma. Vou ficar esperta. Ah, não. Ele pegou... Ele catou os dois cubos, mano. Meus dois únicos cubos. Não dá pra matar. Matamos. Rapaz. Tá precisando do que é o que aqui? Apaguei. Nossa! GG! GG dos bravos humanos. Olha, eu matei quatro só nessa partida. GG top. GG GG. GG GG. GG. Mano, eu tô com muito sono, cara. Não sei como é que eu tô conseguindo jogar tão bem. Tipo, eu vou explicar pra vocês. Eu tô com muito sono. Eu não dormi. Eu tô passando o dia inteiro Acordado, cara É capaz de umas 3 horas da tarde Ou 1 hora da tarde Porque agora são meio-dia 43 Então é capaz de umas 3 horas da tarde Sei lá Eu tá dormindo Então não sei se eu vou postar esse vídeo Quando Hoje, né 18 Ups 18 Aí Ah, eu não sei Aí a gente vai ver Vai ter vídeo essa semana Que eu vou postar esse vídeo Se der certo, né Toma Vai ficar parado aí Oh, ah, ele tava com escudo Ah, eu tô vendo a briga Oh, quase leve Oh Final Final dos deuses Ah, perdi É, perdi Mas ganhei segundo, né Então Não consigo declarar muito isso Perdi, né Bom, galera Quando eu vou completar essa missão aqui Eu volto com vocês, beleza? Eu vou aumentar aqui a câmera E Bora Bora, galera É Oh, nossa Olha, nossa Soelhinho daqui Um Ó, ganhei aqui Primeiro lugar Indo com o pelotar missão GG Vamos ver aqui 130 52, né Sumo, rapaz Mas, bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Bom Se gostaram Deixem o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Qual